Na televisão A programação é pronta Não tem como eu controlar Pega uma televisão de uma emissora Uma programação de uma emissora Se você ligar na emissora Se você ligar naquela emissora A programação é pronta Não tem como você controlar Lá vai passar nudismo Lá vai passar derramamento de sangue Lá vai passar novela Lá vai passar filme Lá vai passar jornal Que expõe derramamento de sangue Expõe violência Enfim, a programação é pronta A programação é pronta Você ligou a televisão Você vai ter de seguir a cartilha da televisão Porque a programação é totalmente pronta Não tem como você mudar Isso em qualquer canal Em qualquer emissora A fulano de tal A programação dela é pronta A outra A programação é pronta A programação já é um pacote Já é pronta Não tem como o homem Mudar Então a pessoa será governada Quais são os programas que dão maior audiência São programas com cena de sexo São programas de nudismo Por exemplo, comercial Até um comercial é um pecado Aquilo que não tem nada a ver Comercial de uma De um refrigerante Lá eles colocam a mulher de biquíni Tomando refrigerante Um comercial de um carro Coloca lá um homem com a mulher Com cenas de beijos Se esfregando Enfim Partindo para o sexo Coisas que não tem nada a ver Eles colocam Por quê? Os programas que dão mais audiência Na televisão São os programas que apresentam Cenas de sexo Então a programação da televisão É uma programação deturpada Eles só colocam programas Para dar audiência Cenas de violência Cenas de sexo Cenas de homossexualismo Enfim Tantas coisas mais É isso Pela palavra de Deus É condenado Bíblia condena tais coisas Porque a candeia dos olhos do homem A candeia do corpo do homem São os olhos Mateus capítulo 6 Versículo 22 e 23 A candeia do corpo São os olhos De sorte que Se os teus olhos forem bons Todo teu corpo terá luz Se porém os teus olhos forem maus O teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que há em ti são trevas Quão grandes serão as tuas trevas Só por um comercial De uma cena de nudismo Só por um comercial Só por uma novela Um derramamento de sangue Que nossos ouvidos Têm que ser fechados Nossos olhos tampados Para não ver violência Para não ver sangue Só por isso A Bíblia diz que o nosso corpo Inteirinho Ele fica nas trevas E se Jesus voltar No momento em que o homem Estiver nas trevas 24 e 44 de Mateus Diz que Jesus voltará No momento em que nós não pensarmos E se na hora que Jesus voltar O corpo estiver todo em trevas Para onde vai? Então televisão A programação é pronta Já o pacote pronto Com as cenas de sexo Com as cenas de Perturbado De nudismo De espiritismo De catolicismo Para dar audiência De futebol De esportes Diferente da internet Quem é que colocará A programação da internet? É você E outro sim Ela não fala com voz humana Como a profecia diz Que a televisão falaria Com voz humana A todo tempo A televisão fala com voz humana Já a internet São sites para você ler E a programação da internet Você controla Se eu colocar um site Da igreja Deus em amor Só ficará naquele site Não terá outras coisas ali Para interferir Colocar num site De estudo bíblico Da nossa igreja Sobre a parte de estudo Só vai ficar ali Uma bíblia online Só ficará ali Não vai ter mudança Diferentemente da televisão Que a programação é pronta Você tem que ir Conforme a emissora quer Você tem que ver Conforme a emissora exige Você tem que contemplar O que a emissora quer A internet não A internet A programação é você que faz Você que vai colocar no site É você que vai pesquisar Não vai ter nada para interferir Diferente Da Da própria Televisão Sobre a televisão Ela é pecado sim E é pecado assisti-la Repetindo Salmo 101 Versículo 3 Não porei coisas más Diante De teus olhos Aissão Reverse automated Aissão Você tem que ver Música Você tem que ver E scale Você tem que ver E outra coisa também, nessa pergunta que o irmão Antônio fez, a internet, ela tem mil e uma utilidades para a sociedade. Por exemplo, se você fizer um recadastramento do CPF, você pode fazer pela própria internet. Você quer comprar alguma coisa, você achou alguma coisa para comprar e é mais barato. Você faz o cadastro pela internet e compra pela internet, você sai ganhando, não vai gastar tanto pela internet. Quer fazer um passaporte para viajar? É outro país, quer fazer o passaporte? A internet tem utilidade, você pode fazer o cadastro para o passaporte pela internet. Um concurso público, você vai fazer um concurso público, você faz o cadastro pela internet para você fazer a prova do concurso público para seguir a carreira pública pela internet. Então a internet tem mil e uma utilidades para a humanidade, para a sociedade. Por exemplo, até as contas, elas podem ser pagas pela internet. Precisa você sair de casa, tempo chuvoso, um tempo mau, você pode fazer pela internet. Agora eu pergunto, a televisão, que utilidade tem? A utilidade maligna. Por exemplo, o homossexualismo. A televisão apregou o homossexualismo. E a Bíblia condena. Levítico 18, 22. Não deitarás com outro homem como se fosse uma mulher. Eu detesto quem faz isso, diz o Senhor. A televisão, ela aprega o divórcio. A Bíblia condena. Marcos 10, 12. A Bíblia diz, aquele que deixou essa mulher e casar com outra, adultera. A televisão, ela aprega isso aí. A televisão, ela aprega o espiritismo. O contato com os mortos. Quantas novenas, quantos comerciais. O espírito do falecido vem, conversa com a pessoa. A pessoa se reencarna. Só tem contato com o mundo além. A Bíblia sagrada é contra. Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando vos disserem, consulte aos que têm espíritos familiares e os adivinhos. Que xiu rei e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos. Interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem, segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então está aí. Tudo que a Bíblia sagrada é contra a televisão e a favor. A Bíblia é contra a vaidade. A mulher usar brinco. A mulher usar calça comprida. A mulher usar colar. A mulher passar lápis, sombra. A mulher colocar sapato alto. O homem usar blusa extravagante, berrante. A Bíblia é contra. Salmo, capítulo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Nem jura enganosamente. Então a televisão prega tudo o que a Bíblia é contra. Então o crente não pode ter esse aparelho maligno dentro de casa. Não pode ter esse aparelho, a televisão, dentro de casa. Diferentemente a internet. A igreja de Deus é amor. Não é conta a internet. Porque ela tem utilidade na sociedade. A programação na internet, você controla. Só vai colocar aquilo que você quer. A televisão, a programação é pronta. Para dar sucesso a cenas de sexo, ao nudismo, ao semi-nudismo, a tantas coisas. A internet é útil. Você faz uma prova de um concurso? Pela internet. Você faz a inscrição. Você paga uma conta? Pela internet. Você compra? Pela internet. Recadastramento do SIC? Pela internet. Você faz emissão de passaporte? Pela internet. Você faz o cadastro? Manda currículo para as empresas para trabalhar? Pela internet. Então a internet tem mil e uma utilidades na sociedade. Enquanto a televisão não tem uma utilidade boa. Ela só serve para destruir, para acabar e para desfazer a doutrina de Cristo. E você que está em outras igrejas. E você que está em outras igrejas. Você percebeu o pecado dentro da sua igreja. Você percebeu o pecado dentro da sua igreja. Pessoas amasiadas cantando no conjunto. Personas em concubinato cantando no conjunto. Podem divorciar-se e casar-se de novo. Podem divorciar-se e volver a casar-se. Os pastores se divorciaram das mulheres e casaram com as mais moças. Os pastores se divorciaram de suas mulheres e se casaram com as mais jovens. Estão envolvidos na política. Estão envolvidos em políticas. Dando até escândalo. Está dando escândalos. Da máfia dos caçaníques. Da máfia dos caçaníques. Do meio salão. Dos homens salão. É terrível. Terrible. E está esse povo aí. Está esse povo aí. Então você ficará na igreja dessa. Que dará numa igreja dessa. Que concorda com a televisão. Que concorda com a televisão. Que 99% dos programas da televisão são os imorais. Que 99% dos programas da televisão são imorais. E você está concordando. E você está concordando. Saia agora dela. Saia dessa igreja. Salga dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus revelou para o missionário David Miranda. Deus revelou para o missionário David Miranda. Em nome de 94. São aqueles que deixaram seus ministérios. São aqueles que deixaram seus ministérios. E passaram a congregar na igreja Deus e amor. E passaram a congregar na igreja Deus e amor. Deus vai prosperar a vida. Dios vai prosperar sua vida. Material e espiritual. Material e espiritual. Como nunca prosperou até o dia de hoje. Como nunca prosperou até o dia de hoje. Então vem fazer parte desta vez. Venga ser parte desta bendição. Você está num lugar. Você está concordando com o pecado daquele lugar. Está num lugar e está de acordo com o pecado daquele lugar. Até na maçonaria, hein. Até na maçonaria. Pastores envolvidos na maçonaria. Pastores envolvidos na maçonaria. Ficam lá na maçonaria servindo a satanás. Quedam lá na maçonaria servindo a satanás. E depois vão para o púlpito da igreja pregar a palavra. E depois vão para o púlpito de suas igrejas a predicar a palavra. E você pensa que é o Espírito Santo, mas é satanás. E você pensa que é o Espírito Santo, mas é satanás. Como ficará numa igreja dessa? Como ficará numa igreja dessa? Se para Deus habitar na igreja, a igreja tem que ter a santidade. Se para Deus habitar na igreja, a igreja tem que ter a santidade. Salmo 93, versículo 5 Salmo 93, versículo 5 Pode ler na Bíblia aí Pode ler em sua Bíblia aí Que Deus está na igreja que tem santidade Que Deus está só na igreja que tem santidade Salmo 93, versículo 5 Pode ler, todo mundo Salmo 93, versículo 5 Santidade convém a tua casa Para que o Senhor habite Desde agora e para sempre A santidade convém a tua casa, oh Jehová Por os siglos e para sempre Aleluia Aleluia Tem que ter santidade E tem que sair dela Tem que sair dela Tem Mateus 24, 15 Mateus 24, 15 Quando virdes a abominação No lugar santo De quem falou O profeta Daniel Quem lê, entenda Quem vê Fuja Por tanto, quando veáis No lugar santo A abominación desoladora De que hablou o profeta Daniel O que lê, entenda Então, os que estén en judeas Huyan a los montes Huyan Huyan